Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o transporte público aqui na Alemanha Então eu vou andar de ônibus, trem e quero gravar tudo para vocês e mostrar E eu espero que vocês gostem do vídeo Gente, olha que legal como que fica o jornal aqui na Alemanha É um lugar assim e não fica ninguém controlando e eles deixam o preço aqui Fica aberto, você pega o jornal, paga e pronto E é muita confiança assim e todo mundo paga porque tem isso desde sempre aqui Então o ônibus está vindo, eu estou saindo de Berg e vou ir até Stamberg Norte Tchau, tchau, tchau Bom, gente, agora eu tô aqui no ônibus e para esse ônibus de viagem, é muito aconchegante e também tem cinto de segurança nos ônibus, que eu achei bem legal, porque no Brasil não tem nos ônibus de transporte público, né? E é só a ida, o ticket para ônibus, metrô e trem é R$5,40, então vale para os três, é só a ida. E agora eu vou mostrar para vocês o cinto de segurança no banco. Gente, o ônibus também não tem cobrador, é tudo com motorista, então você compra o ticket com ele e tal. Super confortável e seguro, não pula muito e hoje tá bem vazio porque é sábado de manhã. Então, é isso. Bom, gente, agora eu cheguei na estação Stenberg Nord, ela é bem moderna e agora eu vou gravar o trem para vocês. Bom, gente, agora eu vou ir pegar o trem. Não tem catraca e você tem que ter o ticket. Não fica ninguém perguntando se você tem ou não, mas às vezes nos trens entra o fiscal e você tem que ter o ticket na mão, porque senão você paga uma multa bem cara até. Então, 40 euros, então vale a pena comprar o ticket, né? E não ter problema. Nós temos que apertar o botão para abrir a porta e entrar. Bom, gente, sobre os horários dos transportes públicos, eles são bem pontuais. Eles marcam o horário certinho que o trem, o ônibus vai passar. O ônibus é sempre pontual. O trem às vezes atrasa 2, 3 minutos, mas eles sempre avisam quando vai atrasar e o quanto vai atrasar. Então, é bem legal. Eu já pedi muito trem aqui e eu digo que eles são bem pontuais. Tá faltando 2 minutos, a gente conta sim. É 2 minutos. E é bem legal, né? E dá para você se programar, assim. Os trens, eles são bem modernos. São limpos também. E se os fiscais pegam você sujando o trem, você também paga multa. Então, é super limpo. E bem confortável também. Bom, pessoal, esse é o mapa do trem e do metrô de Munique. Aquela linha reta aqui é todas as estações do metrô e as outras ao redor de bairros e cidades bem próximas de Munique que o trem passa. Música 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 Bom, agora eu cheguei aqui na Hauptbahnhof, a estação principal. E eu vou pegar o metrô agora para ir para a Marienplatz. Aí eu vou mostrar para vocês como é o metrô. Música 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 Bom, gente, aqui na estação principal tem bastante lugar para comer. Tem o Mac, McDonald's e tem também loja de maquiagem e tem a Kiko aqui e tem bastante loja mesmo. É um mini shopping, a estação principal. E aqui na Alemanha o trem chama S-Bahn e o metrô U-Bahn. O McDonald's aqui é super moderno. Essas máquinas aqui, se você vai pagar com cartão fica bem mais rápido. Você faz seu pedido aqui e retira no balcão. Música Já mostrei o ônibus do trem, agora eu vou mostrar o metrô. E daqui a pouco ele chega e aí eu mostro para vocês. Esse é o metrô bem antigo, diferente do trem que é bem moderno. Bom, gente, como vocês viram o metrô é bem antigo e ele não é tão moderno igual o trem, né? Mas funciona direitinho, é lindo, bem limpinho também e as pessoas usam bastante o transporte público aqui e bicicleta. Eles preferem deixar o carro em casa e andar de bicicleta para não poluir o ar. Aqui o salão mais se preocupa muito com a natureza. É isso. Meio pesado. Aqui está falando que o metrô já está chegando e está mesmo. Olha ele vindo. Música Aqui são as máquinas para comprar os tickets. Então, dá para você comprar no metrô, trem, ônibus. Aliás, é um ticket para tudo, né? E é assim. Uma dica que eu dou para vocês, se vocês for comprar, é... Comprar com moeda ou não com nota muito grande porque cai tudo moeda. Uma vez eu coloquei 20 euros e o troco foi tudo de moeda. Olha, gente, quando eu peguei a primeira vez o trem aqui, eu pensei que a escada rolande estava quebrada porque ela fica parada, economizando energia enquanto ninguém usa. Mas você vai chegando perto e ela começa a funcionar. É muito legal. Bom, pessoal, então esse foi o meu vídeo de hoje. Eu vou mostrando o transporte público aqui na Alemanha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like aqui para mim e se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!